E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar Shrek 2, direto de onde paramos sem mais enrolação. Espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar de like. Ok. Chapter. Far, far away. Gostou, Marcel? Você quer ver o Downfall ou não, mano? Falou com o Shrek, o convocando com a tolerância, amor e afecção, geralmente reservada por estrelas pop-stars e head-of-state. Você não é. O rei Harold fez isso claro que ele queria ver o Prince Charming e não era tão louco, por isso que sonho. Shrek fez isso claro que ele amava Fiona e não Pompas como rei. Não precisa ficar olhando meus inscritos, gente. Fiona e a Queen Lillian foram capazes de romper a luta. O rei foi aproximado pela férias godmãe, que era um proveitador poderoso de Feliz-se-sevão. E muita gente ganhou-lhe favores. Normal, gente. Normal. Às vezes é bote. Na Twitch é assim também, cara. Porque ela poderia deixar eu dormindo com as peças se eu falasse muito. E as espelhuras e peças não se misturam. Abra lá. Sai daqui. Tá. É a gente, né? Gente, eu não fiz nada de errado. Eu não xinguei ninguém. Só assisti e joguei Cat Lady. Se eu tivesse falado alguma coisa, eu ia falar, pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas eu não fiz nada de errado. Então, não sei por que você desliga, mano. Verdade. Eu não ligo. Tá. Ele falou que quando eu vejo aquele símbolo verdinho, é porque alguém precisa de ajuda. Yes! Ixi, bem simbolão mesmo, né? Olha. Pô, vocês são fiscais de inscritos agora, mano? Eu vou banir vocês, hein? Olha que detalhes. Peraí que viu a calcinha. Ui, desculpa, gente. Esse jogo infantil. Sars, Sars, Sars. Tá, teve uma catástrofe. Tire aqui. Ih, vou ter que pegar as galinhas. Collecte as galinhas? Yes! É, eu vim, amor. Vê se melhorou. Eu aumentei, eu aumentei. Nossa! Onde que eu tenho que jogar? Ah, ali, ó. No celeiro. Toma. Ô, muito difícil. Não vou pegar, não? Dá murrada, Shurek. Nossa! Ô! Ô, Bevesgo. Como que eu vou fazer? Aí, foi uma. Ai, Fiona, você é melhor. Vamos fazer um combinado, gente? Eu não quero mais que vocês fiquem vendo meus inscritos, tá? Porque vocês me desanimam. E eu não tinha visto. Eu não vi nada, na verdade. Porque eu tava jogando. Aí, vem aqui falar dos inscritos. Eu não quero mais, tá? Eu tiro os mods de todo mundo, hein? Só me falem quando eu aumentar. Tipo assim, ó. Bateu 800, Wagner. Bateu 1000. Bateu... Aí, você pode falar. Mas, se caiu... Eu não quero que você fique olhando, mano. Não, eu paro de fazer live. Eu só gravo vídeo daí. Aí, eu não preciso, né? Ler essas coisas. Beleza? Vai, galinha! Seis, mano. Tem seis ainda. Pô, era legal se desse pra pegar elas, né? Toma! Double the chicken. Fazer um frango empanado aqui. Você tá jogando como eu tentei. Você tá jogando? Você tá jogando? Que jogando? Fat boy. Falta uma. Ai. Que jogo legal, mano. Toma. Nossa, ele é bem mais legal que o 3, mano. 3 eu achei muito linear. A galinha, vai pro seu galinheiro ali, cara. Vai soltar o ovo lá. Aí, foi. You win. Mas foi a Bea mesmo. A Bea nem assiste a live. Ela só assiste quando é Fortnite. Ela vem aqui só pra me desanimar, mano. Eu não faço isso com ninguém, velho. Sempre quando eu faço live, eu tento animar o pessoal. Eu não entendi por que ela veio falar que meus inscritos caiu. Sério. Eu não fico desanimando vocês, velho. Com notícia ruim, nem nada. Pera aí, deixa eu ir com a chapéuzinha aqui. Ah, chapéuzinha pula. Vambora. Tem mais um aqui. Um trolho gigante está atrás das duelas. Você pode coletar as duelas antes que o trolho maluco se derrubar? Fixe a situação de trolho. Tá. Você não deve ter problema. Eu entendo trolho. B, você entendeu, B. Você só apareceu pra me desanimar, mano. Eu não faço isso com você, velho. Tá, aqui eu tenho que pegar as moedinhas dele, né? Mas relaxa, esquece isso aí, gente. Estamos jogando Shrek. Esse jogo é muito bom. Então relax. Esqueça isso aí. Já foi, já. Uai! 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 O que você está vendo atrás de mim, cara? Corre! Tem uma aqui, ó. Shrek é bodybuilder, mano. Tá soltando mais? Tá. Onde esse safado tá? Ah, ele subiu. Ah, ele não pode me ver. Uai! Nossa, nocauteou os dois lá. É tipo Pac-Man. Uai! Corre, Shrek! Uai! Não, peraí. Para, mano. Cara chato. Vai fazer sua função aí que solta a gema pro pai, vai. Aí! Segue a bundinha dele. Não pode ver a gente. Não pode ver a gente. Beleza, Beatriz. Tá tudo certo, mano. Não vou mais comentar sobre isso. Já foi. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo, mano. Tá bem, Fiona? Ele não pode virar. Se ele virar, ó, isso aí que não pode fazer, ó. Aqui, aí. Fique em paz, velho. Pode jogar seu Fortnite aí, mano. Não precisa ficar aqui, não. Fica tranquilo. Daqui a pouco eu vou parar, mesmo. Hoje eu não vou jogar à noite. Já era. GG! Fique em paz, amor. Pode ir. Pode falar comigo no WhatsApp. Nossa, tem bastante ainda, hein? Bom, vou jogar meia hora. Uai! Toma! Ixi, tem delinquentes aqui. Estão lutando. Claro, vamos lá. Vamos pegar esse safado aí. You take orders as well. Uai! Vamos pra lá. Uai. Vem lá! Gente, eu vou morrer. Vai pra lá. Seu delinquente! Vem aqui. Tá, peraí. Eu tenho vida aqui? Tem. I got a life! Oi! Vem aqui, seu canalha! Irmão, os caras estão sendo um fight aqui, velho. Fizeram greve. Vai pra lá, vai. Vai. Mais fácil é bater assim, ó. Ah! Aí, a desse aqui desligou Vem aqui, safado Gente, vou gravar mais esse vídeo Eu vou parar, tá? Vou encerrar a live Não se faça em um lado ruim de um ogro Tem dois brigões ainda Vem aqui Eu vim pegar você já Complicado? O que é, Nicolas? O que é complicado, mano? Desculpa, eu parei de ler o chat Por que, né? Por razões óbvias Ui, desculpa, moça Não era pra acertar você, não Tô querendo pegar a moeda É que o Shrek dá dois socos, ó Eu me desculpa Pede cantar A horrible explosion! Humphrey has broken up, and all the king's horses and all the king's men have struck out. Maybe your big ogre thumbs can help find the missing shells. Watch the peasants. They are feisty. Great! Got any clue? Ha, 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 ha. Hooray! Tá, tem que pegar pedaço de, 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 de ovo, né? Casca de ovo. Não, tem que... Nossa, o chapéuzinho quase foi, mano. Ó, já vi o ali em cima. Esquerda. Ah, ela morreu de dano de queda. Nossa. Você está muito suave. Eu vou morrer. Eu sou maior do que você. Uai! Burro, cuida aí, burro. Nossa. Como que é reviver? Eles têm como reviver? Eu não lembro. Uai! Só está aí ao vivo. Não tem como reviver. Eu perdi? Não acredito. Ah, não. Era só matar todo mundo. Nossa. Cinco. Caiu? Caiu o quê, mano? Ah, não, Nicolas. Relaxa, mano. Eu falei porque assim... Pô, gente. Eu faço live. Eu gravo vídeo. É para animar todo mundo. Não precisa vir me desanimar. Gente, eu sei quando caem as coisas porque eu vejo depois. Vocês não precisam vir me falar, perguntar o que aconteceu. Eu não sei. Você acha que se eu soubesse eu não ia falar, mano? Olha lá. É bot. Eu não sei. Não é bot. Mas, né? Tá tudo bem. Já foi, já. Ixi, agora. Falta um ali, cara. Como que eu vou pegar? Ai, vai, 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 vai. Corre, corre. O problema é que eu tenho que matar eles, cara. Ai, não. Você não vai fazer isso comigo, jogo? Não, jogo. Não! Uai! O problema é que eu tenho que matar eles, cara. Não, jogo! O que? 10 explosifas... Toma! Ah, o jogo, ele trava, mano. É sacanagem. Não lembro disso, não, hein? Hahahaha. Toma. Toma! Aí era. Praia é bom, né? Fazer o quê? 4 Tá, dá pra fazer tudo ainda Pra encerrar A gente finaliza o vídeo E eu vou encerrar a live Tô louco Rats Ratatouille, ele tá no canal E eu Ixi Bate no rato Mano, é a Plague Tale Foi 55, mano Gente, revida, né? Oi I'm trying to be shopping I'm trying to be shopping O que é? Ah, chapeuzinho revida, cara, morreu O bom foi também. Meu nome é Shureka. Eita, tem ele. Ah, era só dar um tapa. Me lembrou aquele... O Mephisto, mano. O Mephisto não, pô. Mistério no Homem-Aranha 2. O Mephisto... Didi, didi, oi. De agora? Acabou tudo? Fiz tudo? Acho que eu fiz tudo. Vou pegar esse batatão aqui, ó. Pera aí. O Mephisto. O Mephisto. Não, vá para o próximo nível. Tinha que fazer quatro. Tem uma cara de mal aqui, né? Não é mal, assim. A fada. O que é isso? A mulher querendo me incriminar ali, mano. Tá louca? Gente, então é isso. A gente vai encerrar o vídeo do Shrek por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado quem acompanhou. Até o final. E a gente volta aqui amanhã. Beijo, abraço. Valeu. Até. Tchau, tchau.